Protocolado pela assessoria jurídica da candidata Corrinha Delfino, dizendo que a candidata, logo após tomar ciência da nota pública que nós divulgamos ontem e enviamos ao jurídico das duas campanhas, a assessoria da candidata Corrinha Delfino acaba de anunciar oficialmente de que a candidata não tem agenda para participar do debate proposto pela assessoria jurídica do Sistema Diário de Comunicação, seguindo o parecer da Justiça Eleitoral para o próximo domingo, dia 29 de setembro. Está aqui o ofício em mãos, que vou trazer agora detalhes. O ofício encaminhado ao Sistema Diário de Comunicação pela Coligação para a Mudança Continuar, composta pelos partidos progressistas PSD, União Brasil, MDB, Federação, PSDB Cidadania, PL, Solidariedade e Avante, através de seus representantes legais. Primeiro, a coligação e a candidata tomaram conhecimento por informações de pessoas que o candidato da coligação adversária, Pablo Leitão, estaria requerendo mudança da data de debate eleitoral, com regras marcadas há praticamente 30 dias pelos representantes das coligações, alegando ser candidato novo em substituição à candidatura de Chico Mendes e que só agora teria tomado conhecimento da data do debate junto a esta emissora, o que, segundo a assessoria da candidata Corrinha Delfino, não condiz com a verdade. De pronto, as requerentes já vêm se manifestar, no sentido de não concordarem com as modificações de data por diversos motivos que passamos a elencar. Estou trazendo aqui detalhes desse ofício encaminhado pela assessoria da candidata Corrinha Delfino. O primeiro motivo elencado é que não há motivação para o candidato dizer que não havia conhecimento do debate, tanto é que já estava inscrito como candidato a vice-prefeito na mesma coligação e que as assessorias permanecem as mesmas, inclusive o uso de material de campanha e de eventos continua sendo realizado com o candidato impugnado, que agora indica sua esposa como candidata a vice na mesma coligação. Outro ponto, a candidata a oficiante Corrinha Delfino, atenção, não possui agenda para nova data, não tendo como modificar seus compromissos de campanha nessa reta final, o que torna inviável qualquer modificação quanto ao evento aprazado junto a esta emissora. Vou ler mais uma vez este parágrafo em que a coligação que tem a candidata Corrinha Delfino deixa claro de que ela não possui agenda para o debate proposto para domingo, dia 29 de setembro, na sede da TV Diário do Sertão. A candidata a oficiante Maria do Socorro Delfino não possui agenda para nova data, não tendo como modificar seus compromissos de campanha nessa reta final, o que torna inviável qualquer modificação quanto ao evento aprazado junto a esta emissora. Em terceiro ponto, é interessante ressaltar, e esse ponto talvez seja o primordial, é de que a manobra que se é tentada em remarcar o debate se dá justamente pelo interesse do candidato em ter marcado para a mesma data, 27 de setembro, um comício. Todavia, só fazendo isso recentemente, alegando agora que não possui conhecimento de debate, não tendo como a candidata, mais uma vez, ter que se adequar à agenda do candidato adversário para comprovar o alegado, a coligação oficiou junto a SC Trans, que disponibilizou cópia do ofício informando do evento, que ora segue anexo, porém, só feito isso recentemente. Inclusive no ofício tem aqui o protocolo da coligação do candidato Pablo Leitão junto a SC Trans, está aqui. A bem da verdade, essa manobra só surgiu quando a coligação mudar para crescer, da qual fazia parte o ex-pretenso candidato Chico Mendes e o agora candidato Pablo Leitão, tomaram conhecimento da possibilidade da vinda do governador para a região de Cajazeiras, e da possibilidade deste em participar de seu comício, fazendo com que houvesse, então, total desprezo e desrespeito ao compromisso do debate outrora firmado e já avançado pelas partes. Tais manobras em remarcar ou faltar a entrevistas pelos candidatos da coligação adversária mudar para crescer já foram usadas em outras emissoras e eventos, a exemplo do que ocorreu no evento da sabatina da CDL de Cajazeiras. Isto posto, se apresenta a coligação e a candidata oficiantes para informar, atenção, a não concordância com nova data para debate eleitoral, solicitando que sejam seguidas todas as regras agendadas entre os representantes das candidaturas, nos termos que seguem, não devendo esta respeitável emissora querer se adequar aos atos de campanha de candidatura A ou B, como a manobra que é pretensa e favorecendo, assim, o candidato Pablo Leitão, que fará, na mesma data, comício, mas que só foi agendado agora, quase trinta dias após o compromisso do debate. Este ofício é assinado por Andréia Braga de Oliveira, representante da coligação para a mudança continuar, e pelo advogado Ednelton Elegione Bento Pereira, em ofício encaminhado à TV Diário do Sertão. E a decisão da TV Diário do Sertão, nestas eleições de 2024, a partir da incompatibilidade da agenda da candidata Corrinha Delfino para o debate que aconteceria no domingo, dia 29 de setembro, é de manter a data desta sexta-feira, a entrevista com a candidata Maria do Socorro Delfino, às oito horas da noite, na TV Diário do Sertão, na emissora de rádio Estação Mais FM, mantendo o pioneirismo e prestando um serviço à democracia. Partindo do princípio da isonomia, o candidato Pablo Leitão será entrevistado no igual período da candidata Maria do Socorro Delfino na próxima semana. Essa é a decisão da TV Diário do Sertão para que ambos os candidatos, já que Pablo Leitão não possui agenda para o debate na sexta-feira e a candidata Maria do Socorro Delfino será entrevistada nesta sexta-feira, às oito horas da noite. Já que a candidata não tem agenda para o debate no domingo e para que o candidato Pablo Leitão não seja prejudicado, ele será entrevistado em data e horário, também mencionado pelo Sistema Diário de Comunicação e que será divulgado amplamente na TV, no portal e em multiplataformas. A nossa decisão, ela segue parecer jurídico e uma orientação da Justiça Eleitoral, do juiz, doutor Macário Oliveira Júnior, que é o magistrado que está à frente da 78ª Zona Eleitoral e que nos orientou a partindo do princípio da isonomia e da igualdade de espaço, a entrevistarmos a candidata que participou da reunião no último dia 19 de agosto, que será entrevistada nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, às 8 horas da noite e que o candidato Pablo Leitão, que assumiu a titularidade na chapa majoritária do PSB, também seja entrevistado e ele participará da sabatina promovida pela CDL e também transmitida ao vivo pela TV Diário do Sertão.